Mas vamos direto à capital do estado, teve uma reunião, um encontro de prefeitos da recém-criada Central dos Municípios, que é uma associação com sede em Vaiporã, e os prefeitos com o governador do estado, com o Rossoni, me parece que também com o presidente da Alep, o prefeito Fábio Ridei, que preside a associação, está na linha com a gente. Vocês tiveram um encontro aí com o governador do estado, sempre temas importantes. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Berimbau. É uma satisfação estar falando com vocês, seus ouvintes. Realmente uma importante reunião hoje aqui, uma visita ao governador, para apresentar a nova associação, e também alguns pedidos. Nós tínhamos um feito já antigo, que era o 100% do transporte escolar para os nossos municípios. Então o governador já se comprometeu para o ano que vem, de fazer esse repasse para a gente, que é muito importante. E essa questão do transporte escolar, a gente sabe que os prefeitos acabam assumindo a responsabilidade do governo do estado, e com essa crise, com essa dificuldade, acho que os municípios não estão em condições de assumir nada, principalmente que não é de competência do município, né? É, com certeza. A gente sabe que os municípios pequenos são piores ainda, sofrem mais ainda, né? E quanto mais aluno rural, maior a quilometragem, maior a despesa do município. E os municípios vinham recebendo aí, em torno de 60% a 70% do transporte escolar do estado, né? E a gente, então, em conversa aqui, fez esse pleito para ele, e ele prontamente nos atendeu, né? Dizendo que será possível para o ano que vem. Além dessa questão do transporte escolar, mais alguma questão foi debatida? É, nós falamos muito, assim, do desenvolvimento para a nossa região. Nós fizemos alavancar políticas públicas, né? Para alavancar essa industrialização, geração de empregos, e aos incentivos fiscais que ele está dando para as empresas se instalarem nos municípios, pequenos municípios do interior do Paraná. Um detalhe importante é o governador, os prefeitos têm tido um bom relacionamento com o governador do estado do Paraná, sempre um encontro muito respeitoso, e os prefeitos têm recebido também muitos recursos do governo do estado, então foi um encontro bem amigável, né? Sim, o governo sempre tem ajudado os municípios. É importante ressaltar que não tem nenhum município que não tenha recebido recursos do governo do estado, sempre entregando ambulâncias, pãs, ônibus, caminhões, né? Sempre está em todos os municípios paranaenses. E a gente tem essa boa relação, e isso que vai continuar nessa nova associação, né? E o governo atendendo aí, sempre de prontamente, todos os pretos da gente. E essa nova associação também, um dos objetivos era esse, ser mais objetivo, né? Já liga para os prefeitos, vamos para Curitiba, vamos resolver isso agora. Então, assim, algo mais objetivo, acho que é isso que os prefeitos esperam, né? Isso. Menos municípios, mas mais unidos, em torno de um bem comum ali. Então, a característica nossa é pequenos municípios, que têm uma dificuldade financeira, e trabalhamos em conjunto. Então, é fácil reunir, a gente consegue vir para Curitiba juntos, cobrar juntos, né? O bem de todos aí. E nós tivemos, depois dessa reunião, o governador, fazendo uma visita para o Rossoni, na Casa Civil, e fazendo alguns preitos, especialmente em recape, asfalto, né? E eles conversaram com a gente, nos atendeu, dizendo que vai nos presentear ano que vem, através do consórcio, que ele já vai entregar uma patrulha de máquinas rurais para os nossos consórcios, e também uma máquina de recape asfalto, de micropavimento. E isso vai ajudar muito a nossa região. Isso vai para os consórcios para atender os municípios, né? Isso. Exato, então. Parabéns aí pela iniciativa, pelo encontro, pela luta em prol dos municípios. Mais algum recado aqui para a região, Ideic? Não, obrigado, Benivaldo. Agradeço aí a você, toda a imprensa, né? Sempre disposto aí a ajudar os municípios. E é isso aí que os prefeitos estão fazendo, correndo atrás dos seus municípios, né? Para beneficiar toda a população que vive na região central aí do Paraná. Obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado. Falamos aí com o Fábio Rideic, ele que é prefeito de São João do Ivaí, mas preside a central dos municípios. E falando um pouco dos pleitos que eles levaram para a capital do estado, nessa segunda-feira, na capital do estado, com o governador do Paraná.